Galera, cabeça invisível, totalmente de graça no Roblox, galera. Eu vou ajudar vocês a pegar essa cabeça, gente. Só que eu não sei se ela vai ficar por muito tempo no Roblox, porque ela é absurda de cópia. Ela é praticamente uma cópia do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, gente, ainda mais que tá na época do Halloween, todo mundo vai ficar doido pensando que você é o ricão, que você comprou a cabeça do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, vocês vão pesquisar por Frisbee Head. Eu não sei como é que se pronuncia, se eu pronunciei certo, eu não sei. Mas vocês vão pesquisar esse nome aí, ou vocês vão pesquisar por free, se vocês não encontrarem. Vocês vão pesquisar free, e eu vou ir procurando, 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 até que vocês acham essa cabeça, gente. Vai lá, pega urgente, viu, que eu não sei se vai ficar muito tempo ou não. Que absurda que é uma cópia, viu. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado.